E na manhã desta quinta-feira, em Florianópolis, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina promoveu um grande evento para marcar a ampliação do efetivo. Com 97 anos de atuação no Estado, a corporação presente em 138 municípios catarinenses possui uma das maiores abrangências do país. Visando tornar o Corpo de Bombeiros uma instituição de excelência na prestação de serviços aos catarinenses, a solenidade promovida no Centro de Ensino dos Bombeiros Militares foi recheada de emoção. Na oportunidade, ocorreu um ato simbólico, mas que marca o início da carreira militar. 262 alunos do curso de formação de praças receberam o fardamento oficial. Um momento de orgulho para os novos soldados que conseguiram vencer o período de adaptação e, claro, para a família também. Presente no evento, o governador Jorginho Mello, emocionado, saudou a corporação. Não tenho dúvida que nessa enchente, eu conheci mais de perto o trabalho que todos eles fizeram. Dedicação, responsabilidade, zelo pela vida humana, zelo pelo patrimônio das pessoas, sofrendo junto, chorando junto muitas vezes. Então eu tenho muito orgulho do nosso Corpo de Bombeiros. Foi por isso que eu autorizei, a pedido do coronel Fabiano, o ingresso de mais bombeiros, para que essa corporação possa proteger Santa Catarina. Possa fazer com que Santa Catarina esteja cada vez mais protegida, para as pessoas viverem mais felizes, mais tranquilas. Na ocasião, também foram entregues os equipamentos de proteção individual. Isso porque, durante a temporada de verão, os recrutas irão passar pelo estágio probatório, oferecendo maior segurança em mais de 150 praias do litoral catarinense. A celebração contou ainda com a formatura e promoção de 101 novos sargentos. A renovação da tropa e a ascensão na carreira militar permite a atualização dos conhecimentos sobre as rotinas operacionais e administrativas. O curso, iniciado em setembro, encerrou com um longo banho de batismo. Para o comandante-geral dos bombeiros, coronel Fabiano de Souza, o evento celebrou três atos de extrema importância para a corporação. Também nós vamos marcar com o dia de hoje uma homenagem aos bombeiros, às organizações de bombeiros que trabalharam durante os desastres do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em outubro e novembro, e também do integrante da corporação que nós enviamos para o Canadá numa missão brasileira de combate aos incêndios florestais. Então, são três atos de extremo simbolismo e de extrema importância. Formação dos novos sargentos, entrega do fardamento aos alunos em formação e o deslocamento deles para a Operação Veraneio, e também a homenagem para todos aqueles que atuaram nos desastres dentro e fora do Brasil. A Operação Veraneio, temporada 2023-2024, inicia oficialmente neste final de semana, no próximo dia 16.